Pessoal, então vamos testar aqui o nosso aplicativo aqui no meu iPhone, certo? Então olha só, vou clicar nele aqui, estou aqui com a notificação, vou clicar nele aqui e olha só que interessante, então aqui ele pediu aqui, ele pediu aqui então a permissão então que ele usa então aqui a parte de localização, vou dar a permitir aqui e olha, estamos no escritório, uai, mas não apareceu aqui a notificação, né? peraí, deixa eu ver por que não apareceu estranho aqui, deixa eu ver por que não apareceu notificações, é rapaz, não apareceu aqui, ele não gerou as notificações pessoal eu lembro que eu já passei por isso em um outro curso que eu fiz deixa eu lembrar o que é que eu fiz, só um pouquinho, acho que, ah tá, eu acho que se não me engano tem uma partezinha que eu pulei aqui, que é o seguinte, vamos pegar aqui o iOS aqui que é o que eu me encontro, aqui ó, FM Local Notification Permission ah, aqui, isso aqui pessoal, vou colocar true, ah tá, eu já tava esquecendo desse cara aqui, tá? então esse cara aqui tu tem que botar true, então pra que ele funcione, então tu já pode fazer isso aqui pra todos eles já, provavelmente depois tu vai gerar no 64, né? então vejo que fazendo isso aqui, deixa eu botar aqui, true aqui, certo? já ficou true ali, ok, beleza, então é isso aí pessoal, já tá true aqui, ok, então agora vamos testar isso aqui novamente, tá? no meu iPhone vamos lá, vamos testar esse cara aqui de novo bom, o que que eu vou fazer pessoal? eu já vou pegar e já vou apagar esse cara aqui esse meu projetinho aqui, apagar e agora é só ficar aqui no aguardo aqui dele fazer essa instalação, ok? vocês viram lá que no Android funcionou, beleza, né? não vou mostrar isso aqui novamente, porque não precisa estamos testando no iPhone mesmo beleza, já instalou aqui, já tá abrindo aqui vamos ver vamos ver aqui, ó vai pedir permissão olha só o que ele pediu aqui pessoal permissão, permissões aqui pra notificações que antes ele não tinha perguntado isso, né? então olha só que interessante então agora ele pediu então agora ele vai funcionar aqui no iPhone vamos ver aqui também a localização olha só veio aqui estamos no escritório do Neri ok? se nós descermos aqui, ó tá vendo aqui notificações? olha lá apareceu aqui então agora a notificação de que nós estamos aqui no escritório do Neri mas que beleza isso aí pessoal show de bola mesmo tá ok? show de bola mesmo vamos fechar esse cara aqui entrar aqui novamente eu vejo que eu não botei um botão voltar no iPhone eu ainda teria que implementar um botão voltar, né? coisa aqui que eu acabei não implementando então aqui no iPhone que tá lá estamos no escritório do Neri ali funcionando aqui perfeitamente tu pode clicar nele e ele abrir aqui perfeitamente tá ok pessoal? que beleza, hein? você também pode ir aqui, ó aqui e também ver aqui a parte das configurações aqui também vai ter aqui notificações, ó notificações e aí aqui embaixo vai ter o Project 1, ó ó, esse cara aqui que nós vamos criar então permitir notificações? sim emitir som? sim então é isso aqui pessoal show de bola funcionando aqui já perfeitamente essa questão aqui das notificações olha só a dois minutos a seis minutos a um minuto tá certo? olha só que beleza tá ok? beleza pura então um grande abraço pessoal até mais e tchau